Alô, alô Brasil! Norte da Espanha, aqui estamos no País Vasco, San Sebastián, Real de Arena, é o palco do jogo, pra vocês ligados na EA Sports, pra vocês todos convidados, vamos juntos! Eu sou Gustavo Vilani, tenho aqui comigo o amigo, craque nos comentários, Caioba, Caio Ribeiro, juntos! A gente promete não escapar nada do nosso microfone, da nossa lente, é Real Sociedad, contra a Nápoles! Vamos esperar que a partida supere as expectativas, Vilani, todo mundo gosta de ver um bom futebol! Tá aí a escalação da Real Sociedad, pra você! O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio! É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque, esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente! Na tela, o time do Nápoles que começa o jogo! O esquema é o 4-3-3, só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio! Vão pra cima, Vilani, vão pra ganhar! Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol! Antes da reforma em 2019, o estádio de Anueta era um dos poucos usados pelos times da elite espanhola, ainda com uma pista de atletismo ao redor do campo! E a torcida reclamava muito disso! Um dos principais objetivos dessa reforma foi substituir a pista de atletismo por assentos, pra dar uma atmosfera mais de caldeirão pro estádio! Sobeu o dia! Davi Silva! Protege, tá sob pressão! Isaac! Avança com a bola dominada! Errou! É falta! Entrada dura no comecinho do jogo! E a bola mal começou a rolar! E por aqui já temos o primeiro cartão amarelo! E o juiz mostrou personalidade, já tá mostrando que não vai aceitar esse tipo de entrada! E a bola mal Afasta a zaga Vem com a bola no pé Esconde a bola, protege Merino Recebe Porto Aparece a defesa, fecha o ângulo Hoje a gente vai ficar de olho nesse cara aí Quero te ouvir, Caioba Virou um pesadelo para a defesa adversária ultimamente Quatro gols nas últimas três partidas A marcação vai ser redobrada com certeza Leu bem a jogada, antecipou o passe Bakayoko Insigne Bakayoko Fabián Ruiz Penha Lozano Tem opção de passe Dalbati, limpo, legal Ela sai pela linha de fundo, escanteio Escanteio do Insigne, tá na área Marcação forte para cima dele, dá uma engrossada Bola levantada para o Mertens Ele devolve a bola De pé em pé, gira a bola o Napoli Procura a chance, atenção Para na marcação, o cruzamento tá bloqueado O Aziray, o Aziray, meu Deus Ele ergueu a cabeça e parece que colocou a bola com a mão Na cabeça do companheiro Vitória parcial do Napoli Vitória parcial do Napoli, vamos pro jogo Merino Merino Oiar Sábal Davi Silva Ele vem carregando o ataque Merino Tenta ali pelo lado Merino Ressai Bakayoko Ozinhen Cochilou Boa chance pro gol Passe Vai pra fora Na tentativa do cabeceio Caio E acabou saindo por detalhe Vilani Belo cabeceio Caio, óbvia bem nessa aí Repetimos Guillermo Barrero Tu hermano te está esperando en recepción Sobe o dia Davi Silva Isaac Pode vir ataque perigoso por aí Toca a bola de pé em pé Com paciência Que chance Pra empatar Vem escandeio Eles buscam um empate Ele pegou como ela veio na área Bateu colocada na direita E fez um golaço Bola curtinha Não quis cruzar Subiu o dia Davi Silva Dá de volta A Real Sociedad Toca de pé em pé Tenta abrir a defesa Davi Silva Bola roubada Sem falta Pelo alto Para o Lozano Lozano Pode levantar da área Impedimento Fez a jogada certa Mas correu antes Passa interceptado Boa leitura de jogo Bakayoko Mertens A marcação chega em cima Subiu o dia Explora o lado do campo Davi Silva Subiu o dia Todo mundo lá atrás Defendendo Esperando a chance Do contra-ataque Vem chegando bem O ataque Mais um bom passo Para ele Está inspirado Toca Toca bem Está inspirado No dia de hoje Aritz Elustondo Oi Arzabal pediu Corta a zaga Mata o ataque Distribui na beira do campo É pela lateral E ela vai embora Pela lateral Monreal Subiu o dia Davi Silva Aritz Elustondo Davi Silva Monreal Monreal Merino Isaac Merino Eles avançam No campo inimigo Bola por cima Boa visão Gol Eles conseguem Empatar o jogo Tiveram tranquilidade Para girar a bola Esperaram o momento Certo Para definir A bola ainda chega A quicar Antes dele bater Direto para o gol Agora vamos rever O gol Por outro ângulo Marca a Real Sociedad Com o 19 Isaac Aberto o Insigne É para ele Será tiro de meta Para o goleiro bater Está na tela da EA Sports O gol de empate É o replay Para você Ele viu a posição Do goleiro E arriscou por cima Belo gol Monreal Monreal Aritzelustondo Subiu o dia Valeu a pressão Intercepta no ataque Davi Silva Subiu o dia Subiu o dia Subiu o dia Coulibaly Fabián Ruiz Penha De Lourenço Fabián Mertens Bacaioco Bola de pé em pé Para tentar envolver O adversário Bola para o Insigne De pé em pé Gira a bola O Napoli Procura a chance Atenção Insigne Para na zaga Não deu para o cruzamento Entra bem Desarma Subiu o dia Davi Silva Arbitragem indica Dois minutos mais De bola rolando Merino Merino Goiard Sabao Merino A bola ficou fácil Para o goleiro Aritzelustondo Merino Subiu Subiu o dia Apita o árbitro Encerra o primeiro tempo Por enquanto Tudo igual Um a um Na minha opinião Ele fez um bom Primeiro tempo Caio E você O que achou? Ele foi para a rede Vilani Teve participação importante Nesse empate parcial Já mostrou que está ligado No jogo Avança com a bola dominada E a bola mal começou a rolar E por aqui já temos o primeiro cartão amarelo E o jogo O Aziray Meu Deus Golaço Cochilou Boa chance Para o gol Passe Vai para fora Da tentativa Do cabeceio Caio E acabou saindo Eles avançam no campo inimigo Bola por cima Boa visão Gol Eles conseguem empatar o jogo Aí a Esportes transmite O Napoli dá a saída Segundo tempo Bola rolando Merino Davi Silva Merino Subiu dia Davi Silva Goiás Sábal Isaac Bateu Davi Silva Defendeu Sensacional Parece inalcançável O goleiro vai buscar Bateu Bateu Bola viaja para a área Vem arremesso No setor ofensivo Bola com o Oiar Sábal Escanteio importante Jogo empatado Bateu Bateu o escanteio Escanteio curto Oiar Sábal pediu Aritzelustondo Merino Toque de bola no campo inimigo Eles vão envolvendo o adversário Conseguem o desarme Ela sai Arremesso Eles se fecham lá atrás Retranca está armada Na espera de um erro Para contra-atacar Toque no Merino Bom corte A jogada era boa Mertens Ganha campo Nápoles Aparece opção por ali Bola cruzada Para o Insigne Vem com a bola no pé Protege com o corpo Fabián Dá para alçar a bola na área Tenta proteger Disputa firme Bola de bem pé Com paciência Trocando passes De bem pé Gira a bola O Napoli Procura a chance Atenção Jogada limpa Na bola Merino Nátio Monreal Merino Bola com Oi Arzabon Divide Fica com a bola Eles recuperam na pressão A posse de bola Bacaioco Vai para cima o Napoli Tenta proteger Usa o corpo Olha só Vai mudar Ele aproveitou bem Aquela chance Para empatar a partida Vamos ver se os companheiros Completam o serviço Por ele agora Mertens Zelinski Vai carregando no ataque Lozano com a bola De bem pé Gira a bola O Napoli Procura a chance Atenção O árbitro Marca escanteio Jogo empatado Chance boa Bateu o escanteio Escanteio curto Bola alçada No tumulto A bola não entra Veio tranquila Para o goleiro A cabeçada Veio com pouca força E facilitou A vida do goleirão Tá aí Em números Para reforçar A atuação decepcionante Do time até aqui Eles não estão conseguindo Confirmar o favoritismo Estão criando muito pouco E vão empatando o jogo Tem que acelerar mais o jogo Tem que buscar mais o gol Desce para o ataque Ganha campo Portu Já devolve o passe Subiu o dia Aritzelustondo Merino A bola gira de um lado Para o outro Eles buscam um buraco Na defesa Segue buscando o espaço Chegou bem no lance Manda para escanteio Bateu Vem o escanteio Na área Tira pela linha de fundo É escanteio Bateu curtinho Ali mesmo no canto Mantém a bola Usa o corpo Subiu o dia Intercepta e mata o ataque Vão encaixando Contra-ataque Mertens bate a marcação De pé em pé Gira a bola O Napoli Procura a chance Atenção Zelinski E sai Chance para o cruzamento Vai para o gol É Bateu de longe Ele desce para o ataque Na moral Cruzamento na área Para o Mertens Gol Está na tela Para a gente rever A bola é alçada Na área E ele nem precisou Pular Vila Foi só testar a bola E correr para o abraço Está aí a repetição De novo Agora por outro ângulo E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória Até dá para esboçar Uma reação Vilani Mas o adversário Vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Davi Silva Merino Subiu o dia Monreal Dá a bola de graça Dá até para alçar a bola Usa o corpo Como se fosse escudo Nacho Monreal Tabela Estava de olho Deu o bote Interceptou bem o passe Zelinski Usa o corpo Protege O Napoli Perde a bola Fica na marcação Pula Sai do chão Já virou o caldeirão A torcida grita Para empurrar o time Eles querem um empate A festa está bonita Vilani E esse apoio Incondicional da arquibancada Pode fazer a diferença Subiu o dia Merino Tic-tac Pouco tempo Na tentativa Do empate Eles descem para o ataque Boa proteção da bola Aritzelustondo Subiu o dia William José Boa interceptação Ele leu bem a jogada Prefere abrir a jogada Dali pode bater na área Segue conduzindo no ataque Lozano com a bola Bola cruzada Quem é que chega? Cruzamento perigoso Afasta dali a defesa Insigne Mertens De pé em pé Gira a bola O Napoli Procura a chance Atenção Insigne Vem combate Ele protege Bola alçada No tubulto Chega bem Para mandar o cruzamento Para longe William José Protege a bola Aritzelustondo Monreal Monreal Subiu a placa Três minutos mais Monreal Monreal A intenção era boa A execução foi ruim Levantamento forte Levantamento forte demais Levantamento forte demais Zelinski Fabián Ruiz Penha Mertens Tocando a bola de pé em pé Fim de jogo Para voltar para casa Com a vitória Na mala A diferença foi pouca Mas a gente viu Que o time mereceu Sair daqui Com a vitória Gostei do Mertens Gostei Eu quero ouvir O nosso especialista Fala Caio Boa atuação dele Vilani Pelo gol que ele marcou E por ter sido Tão importante Para o time Garantir a vitória Avança com a bola dominada E a bola mal Começou a rolar E por aqui Já temos o primeiro Cartão amarelo E o jogo Oze Rei Meu Deus Golaço Continuou Boa chance Para o gol Passe Vai para fora Na tentativa Do cabeceio Caio E acabou saindo Eles avançam No campo inimigo Bola por cima Boa visão Eles conseguem Empatar o jogo Isaac Bateu Davi Silva Defendeu Sensacional Parecido Alcançável O goleiro Vai buscar Ele desce Para o ataque Na moral Cruzamento Na área Para o Mertens Gol E aí Tchau, tchau.